Esta casa onde tu estiveste foi uma casa muito diferente, basta agora ver o desafio final que começou agora. Foi uma casa muito diferente das casas que habitualmente nós vimos, não é? Isso, e isso é a primeira coisa que faz esta experiência ter valido a pena, entre outras, mas essa é a primeira coisa, que é este grupo, nós tivemos muita sorte com este grupo, eu costumo brincar a dizer que foi a grupeta perfeita, porque nós somos todos muito diferentes, embora tenhamos muita coisa em comum, somos todos muito diferentes, mas eu acho que fomos todos com a mesma ideia de, nós estamos aqui para nos divertir, estamos aqui para conhecermos pessoas novas, sermos amigos, toda a gente tinha um sentido de partilha muito grande e aberto e havia muito amor, muito causado pela Mafalda também, que na primeira semana nos abriu essa porta. Aquela primeira semana foi uma semana de partilhas muito íntimas. Eu brinquei, eu disse, só ao fim de uma semana, já todos dissemos isto, quando chegar à curva da vida ninguém tem nada para contar, não é? Mas foram coisas muito boas e, juro, ainda há 5 minutos estava a falar no grupo, nós temos o nosso grupo, ficamos tristíssimos quando não conseguimos ir às coisas uns dos outros. Sim, vocês não têm parado. Não, há uma amizade mesmo para a vida com as pessoas e não acontece assim tão frequentemente, muito menos no nosso meio, não é? Tão rápido e tão forte, tão sério. Foi doloroso à partilha, nomeadamente naquela semana em que vocês partilhavam muitas das vossas vivências. No teu caso foi doloroso? Para mim é sempre doloroso, eu não sou... Como te disse na altura que falei aqui contigo, eu passo sempre por cima das coisas muito rápido, que é faço o meu luto, está feito, acabou. Não há nada que eu possa fazer em relação às coisas. Se eu puder fazer alguma coisa em relação a alguma coisa menos boa, vamos fazer... Uma fuga para a frente, porque depois, sempre que mexes nessas memórias, tu acabas por te comover. Sim, porque são... dor é dor, ela não vai embora nunca, não é? E, por exemplo, em relação a perder pessoas, não é? Tu vais sempre buscar as melhores memórias, eu pelo menos vou sempre buscar as melhores memórias, não é? Então há sempre uma saudade que é maior nessas alturas, nesses momentos de partilha, não é? Porque lá está, porque como eu não sou muito de partilhar, quando faço há sempre um... Partilhar coisas como tu partilhaste, é despires-te em público? É, é. Mas lá está, eu não o faço frequentemente, mas é uma coisa que eu não tenho problemas de fazer, eu não... Mas tu sentiste que tu estavas a despir perante milhões de pessoas ou não? Não, não. Estavas-te a despir perante aqueles teus amigos naquela situação? Sim, pelo menos a maior parte das vezes, nós esquecemos. E veste bem essa partilha? Muito bem, muito bem. Liberta-te? Sim, liberta muita coisa. E primariamente porque te sentes compreendido e sentes que as pessoas compreendem a tua partilha e há um amor automático que tu recebes que foi maravilhoso e depois porque quando começas a pensar naquilo que fizeste, lá está, e te lembras, caramba, partilhei isto, se calhar que eu não sei quantos milhões. Mais que não seja, se calhar as minhas partilhas vão ajudar alguém que está a passar por uma coisa parecida ou que tem sentimentos parecidos em relação ao que está a passar na vida e pode ser que ajude e perceba que, pronto, para a frente é o caminho.